Refúgio Diário Salmo 8 Louvor à majestade de Deus e à dignidade do homem Ó Senhor, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra! Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como um escudo, para silenciar o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem? Para que dele te lembres? Que é o filho do homem? Para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, os pássaros do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra!